Olá família, sou o representante da Jaffo Dream, Pictura e Design, estou a concorrer no Top 1 da Talent Award 2024, é só para dizer que esses são meus trabalhos, que na qual estou a concorrer como melhor design gráfico. Então esses são meus trabalhos, que vês nas imagens aí, e acredito que darei de tudo para poder ganhar esta categoria. Sou Kakuaku e obrigado pela oportunidade.